Apoio, Estrela Casa Decor Boa tarde, segunda-feira, boa tarde, sua linda Você está começando mais uma semana, está começando mais um mês E você aí de casa, meu convidado especial para fazer companhia aqui em casa Para fazer companhia não somente hoje, mas toda essa semana Porque está começando mais uma casa sua Sou Tati Simon, te faço companhia até uma meia da tarde E nós estamos ao vivaço pela sua TVCHD, canal 13.1 E ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook Bota na tela onde você encontra a gente com transmissões de live Arroba jpnewsms, arroba cultura e tvc Por lá, conteúdo dia todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana Aproveita, curte a nossa página Aliás, no plural, né? As nossas páginas Curte, comenta, compartilha Faz essa live da casa sua chegar para um montão de gente Já aproveita para comentar aqui esse início de mês Quais são suas expectativas aí para o mês de maio, quinto mês do ano Daqui a pouco a gente encerra o primeiro semestre Mas se você quiser, vem de zap Manda um WhatsApp no 996-69-7152 Pode mandar áudio, pode mandar selfie, pode fazer vídeo Pode até me ligar por videochamada, já pensou aqui demais? Pode mandar, viu? Manda aí seu recadinho Que até o final do programa a gente vai interagir junto Eu vou colocar sua selfie aqui na tela da TV Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio Entramos no quinto mês do ano E reta final, final Últimos suspiros para quê? Para o mega sorteio de um carro zerinho Hoje é segunda-feira, semana começando Você vai acompanhar todas as fofocas do mundo dos famosos Com a fofoqueira Maristela Verdun Mas antes, eu quero te fazer um convite Antes de chamar a Mari Verdun aqui para o programa Eu quero te convidar Sabe a quê? A concorrer um Renault Kui de zero quilômetro É isso mesmo Por favor, produção, vamos trocando a vinheta A trilha sonora deste programa E hoje eu vim até na paleta de cores da campanha Estou até na mesma tonalidade Porque, gente, hoje é segunda-feira Estamos a quatro dias Falta muito pouco para você concorrer a um carro zero quilômetro É isso mesmo, você já parou para pensar Que hoje é segunda e sexta-feira Daqui a quatro dias Pode ser o seu nome O nome do grande sortudo Ou da grande sortuda Que vai levar para casa Um Renault Kui de novinho Para isso, você precisa participar da promoção Lembrando que se em algum momento Desde quando a campanha começou Lá em dezembro do ano passado Você colocou o seu nome O seu cupom dentro de uma urna E nunca foi sorteado Você tem chance também, viu? Mas para aumentar a chance Você precisa comprar mais Quanto mais compra, mais chance tem Vá nas lojas participantes Compra, pede o cupom Preenche, deposita Eu sei de muita gente que está Indo no posto de combustível Vai lá, coloca gasolina no carro E não pede o cupom Tem que pedir, gente Vai na loja lá do centro No comércio Compra, tem que pedir E principalmente Tem que preencher e depositar, né? Não vai preencher sozinho Vou te falar algumas empresas Que estão aí Que são parceiras nossas Nessa campanha Explosão de Prêmio Mas a lista é gigante Aí eu te convido para acessar O portal rcn67.com.br Para ver a lista completinha Alguma delas Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Canário Brasil Supermercado São Francisco Que está lá dentro do shopping Churrascaria Gramadão E também tem a ótica Estrela Dalva Não esquece O sorteio já é dia 6 de maio Aqui na sua TVC Ao vivasso A gente vai fazer a maior festa A gente vai fazer muito barulho Porque afinal de contas Que emissora de rádio, de TV Dá um carro zero quilômetro Para a audiência Eu só conheço aqui Só meu grupo RCN Viu? Bom, está dado o recado Vamos trocando aqui Por favor Obrigado Vamos de babados e boatos Hoje Mari Verdeiro está Tão fofoqueira Está com tanta fofoca Para falar Que a gente vai se dividir Em dois blocos Mari Verdeiro vai chegar Com babados e boatos No primeiro bloco E volta no segundo bloco Também Porque hoje ela está Com a língua afiada E mais comprida do que nunca Então bora Roda aí Babados e boatos Babados e boatos Segunda-feira Dia oficial de falar da vida alheia Com Mari Verdeiro Boa tarde, amiga Mari Boa tarde, amiga Tati Boa tarde, nossa audiência Gente, já quero falar Que eu estou muito feliz Porque hoje o primeiro E o segundo bloco É comigo Hoje é overdose de Mari Verdeiro Vai dar Mari Verdeiro No primeiro bloco Se reclamar Vai ter Mari Verdeiro No segundo bloco E se reclamar mais ainda A gente vai ficar aqui Até três horas da tarde Ai, queria Porque tem tanta coisa Para falar, amiga Que olha só Eu tenho no máximo Sete minutos Toda vez que eu venho aqui Com a Tati Hoje eu tenho quase meia hora Assim, vinte Vamos colocar vinte, né? É, por aí Por aí Quinze Eu já estou muito feliz Você vai ficar às três horas aqui Nossa, amiga É sempre uma seleção Muito apurada Que você faz Do que vai valer a pena Trazer aqui no programa Porque afinal de contas É o resumo de uma semana De uma segunda a outra É muita informação É muita, né? Você viu que eu estou tentando Trazer tipo assim Uma pelo menos De vez em quando Eu trago uma aqui Porque não dá para deixar Para falar na outra semana, né? Mas vamos ver aí Nessa semana Primeira semana de maio Que está começando Pois é Hoje, Tati Está boazinha Estou te dando Essa colher de chá Os dois blocos De Mari Verdeiro É brincadeira Não é isso, não É que se deixar A gente faz um terceiro bloco Mas volta Volta na terça Na quarta Porque para falar Da vida dos outros Ah, não É muito bom, né? A gente tem tempinho A gente arruma A gente arruma Um tempinho Vamos começar? Vamos começar Mas só para contextualizar Como eu costumo falar No primeiro bloco Vai ser o resumão da semana Da semana É isso aí As fofocas aí De namoro De gente que está largando De gente que está casando De... Enfim Todas as fofocas do momento Todas O segundo bloco Aí eu quero a participação Da nossa audiência Na nossa live Ah, eu também Porque teve um evento Final de semana Não vou dizer o nome Que é para não queimar a largada Segundo bloco A gente fala que evento foi esse Que reuniu aí muitos famosos Muitos celebs, né? As digitais influencers Atrizes Cantoras Cantoras Gente que estava sumidinha Deu o ar da graça Nesse evento Que foi no final de semana E sobretudo O que eu quero aí Da nossa audiência O que queremos Da nossa audiência É o voto Porque o que a gente vai falar Vai ser sobre o look Das gatas, né? Pois é, amiga E tem um gato ou outro também Tem, tem Mas a maioria mulher E muito look polêmico Mas aí no segundo bloco A gente explica melhor Sim Você vai acompanhando até lá Bora Bora Basta a palavra Te dou o bastão Quero começar aqui falando De Rafa Kalimann Na verdade, assim Ela que é ex-BBB Que foi dona já Do quadro Casa Kalimann Que foi Exibido Na plataforma digital Da Globoplay E também agora Ela faz o bate-papo Bate-papo BBB Então eu queria falar dela Porque ela deu uma entrevista No qual Tem a segunda pergunta Por que parou a gravação Do Casa Kalimann? A Rafa, ela teve Muitas críticas, né? Muitas Porque o pessoal Fala que ela não tem simpatia Que ela é forçada Que ela não é pra estar na TV E eu falo assim Como trabalhando Na frente das câmeras Que não é fácil A gente tá ali Na frente da TV Às vezes a gente tem Uma visão Uma percepção De uma pessoa Tipo, nossa Chata, né? Nossa Não combinou Mas são assim O que ela recebeu Do público Foram críticas Exatamente fortíssimas Que fizeram ela Parar de gravar O Casa Kalimann E aí Quando ela recebeu O convite Da Rede Globo Pra fazer o bate-papo BBB Ela aceitou Por quê? Assim Se fosse ela A Rafa Ela disse que não aceitaria Por conta do que ela sofreu E ainda sofre Que é uma ferida Pra ela das críticas Mas ela pensou Gente Se eles estão me convidando É porque eles acreditam em mim E é uma confiança Então eu não posso deixar De acreditar em mim Se outras pessoas Têm uma confiança E acreditam Então foi por isso Que ela resolveu fazer O bate-papo BBB E assim Pra mim Claro, né? Eu já tenho um carinho enorme Pela Ana Clara Que também é ex-participante Do reality Mas assim Eu acho que ela Se for pra fazer uma crítica Não que seja Uma forma de De apunhalar a Rafa Mas eu acho que ela Se deu muito Melhor No bate-papo BBB Do que no casa Porque assim É todo um programa Né Tati? Você que tá aqui comigo Pode falar como que é Apresentar um programa Por mais que seja Uma, meia hora Duas horas Ao vivo ou gravado Ao vivo ou gravado Exatamente isso Desafiador É desafiador Então ela vem sim De um trabalho Como moda Como influencer Mas estar e apresentar Um programa Não é tão fácil Exatamente E aí eu tenho Algumas ressalvas Sobre isso que você falou Amiga Mari Ela Antes de participar Do Big Brother Digital influencer Sim E uma coisa Isso é muito engraçado Uma coisa é você pegar o celular E falar nas suas redes sociais Falar com as pessoas Que já gostam Do seu conteúdo Que estão ali Por uma opção E você tá ali Na sua seara Falando do seu universo É verdade E aí quando a gente fala De falar pra rede social Todo discurso de oratória De roupa De cabelo Tudo isso conta Quando você vai pra televisão Isso também é levado em conta E ainda mais pra uma emissora aberta Ainda que fosse num canal de streaming Como é a Globoplay Tudo isso conta E uma das críticas Que eu andei lendo Principalmente Quando ainda tava sendo exibido Era a respeito disso De que ela tinha um universo Muito infantil Um cenário infantilizado Com cores infantis Com look infantil Com cabelo que infantilizou E com técnicas de oratória De como se ela estivesse apresentando Um programa pra criança Então tudo ali Parecia que ela estava falando com criança Porém Com roupas Que apesar de cores infantis Não era Por exemplo Uma saia tão infantilizada assim Era uma saia curta Sim Um laserzinho Isso Mas ao mesmo tempo Ela não falava nem com o adulto Nem com a criança Ficava a dúvida Então quando você vai pra televisão Tudo conta Não é só o que a pessoa fala Não é só o que a pessoa fala O cabelo fala A postura fala E aí dá essa impressão De que ela não se preparou Pra estar na televisão Pois é Não Mas agora ela tem uma segunda chance Voltou na repescagem Sim Na rede BBB Tá vendo gente Amiga é exatamente isso É bom você falar Porque quem tá em casa Que nos assiste Às vezes pensa Ah é só ter coragem E ir lá na frente da câmera É muita técnica É muita técnica Tem sua história de carreira Tem sua marca Né Eu acho que a gente procura Sempre melhorar A gente procura sempre Um desafio maior Mas se não der certo A Rafa sei lá Ela pode fazer inúmeras coisas aí Que uma hora encaixa E vai fazer Bora que o nosso tempo Tá correndo Bora Quero falar de Mayara e Maraíza Que estão no The Voice Kids Agora está Michel Teló né Que é o Não sei se é tecla Não sei se é tecla Não sai mais Não sei mais o que ele é De tantos troféus Que ele já levou aí pra casa Mas agora estamos com Carlinhos Brau Mayara e Maraíza E o Michel Teló É só os três Os quatro né Falando da dupla Mas quero falar sobre Esse final de semana Que teve uma apresentação De uma menininha Que cantou A Flor e o Beija Flor Que é uma música Da Marília Mendonça E a Mayara Caiu no choro Mas não tem como Não se emocionar Assim Conta tudo né amiga Conta A idade da criança Conta A apresentação Da criança A emoção De estar ali Cantando Marília Mendonça E também As amigas Que estão lá Pra votar Pra escolher E assim Não é só Não que seja só Apenas cantando Marília Mendonça Mas tem tudo né Tem apresentação E enfim E ela se emocionou A Maraísa Ela é um pouco assim Até na rede social As pessoas já falaram Isso pra ela né Que ela é um pouco Mais dura Não é que ela seja dura Ela é mais séria Ela consegue se conter Já a Mayara É todo doce né E também foi sim Uma linda apresentação Viu Tati Não tinha como Não se emocionar E falando de emoção Eu e Israel Fomos na festa do peão De Barretos de Aparecida Onde Murilo Ruf Ex-marido Da Marília Cantou E assim É emocionante Quando ele coloca A música Que ele gravou Com ela Pra apresentar Pra cantar Não tem como Não emocionar É de arrepiar Mas por mais Que os dois Não estavam juntos Mais quando ela faleceu É de arrepiar Então eu fiz questão De trazer essa partezinha Da Mayara Porque assim Nossa Pros fãs Foram todos A loucura Ai que demais De próximo Próximo Nós temos aqui BBB Dia 101 De BBB Pra quem disse que acabou Acabou nada Acabou nada E esse foi um dos dias Que repercutiu muito Porque a vitória Do Arthur Aguiar Assim Ninguém engoliu Na verdade Na casa Quem assim Pode ter fingido Que engoliu Foi P.A. Foi o Tiago Abravanel Assim não P.A. Porque o P.A. Gostava assim Muito do Arthur Mas o Tiago Abravanel Meio que engoliu Mas não engoliu Mas o restante da casa Não engoliu E foi assim Um dia que Arthur Não fez questão De ficar Levando tapinha das costas E falando Parabéns Também agora tá milionário Não precisa Ah um milhão e meio Né amiga Fora o que ele já tinha Antes na conta Todo o império Então Foi gravado aí o dia 101 E foi um dia que repercutiu Muito Tadeu entrou dentro da casa Bateu um papo Bateu um papo com todos eles Né tipo Não individual Mas em grupos Que eram ali P.A. O DG O Scooby Depois bateu um papo ali também Com as meninas Alina E escutou cada um deles Perguntou até pra Jessie Se ela achava que O Arthur vencer o BBB Se foi merecido Mesmo depois de ter assistido O programa Né Porque o pessoal que saiu antes Deu uma conferida no programa E eles não engolem O fato do Arthur Ser campeão do BBB Ah Senta que dói menos Pois é né E ainda falando de Arthur Separei aqui Ele e Luan Santana Porque ele esteve aqui No nosso Mato Grosso do Sul Esteve em Campo Grande Fazendo uma gravação Uma gravação não Uma participação Num show Aliás a esposa dele É Cuiabana né Ela é Cuiabana A Maíra né Vizinha aqui do Mato Grosso do Sul Pois é E aí ele esteve aqui Nesse show Onde aconteceu vaias Para o Arthur Mas também Onde ele foi assim Aplaudido de pé E quando ele chega No aeroporto Tem muitos fãs Querendo ver ele E ele fala aqui ó Aqui os robôs Que vocês falam Que votou pra mim Ficar pra mim Ganhar o Big Brother São esses robôs aqui Então ele não perdeu A oportunidade né Como sempre Não perdeu a oportunidade E eu soube que o seu voto Não foi pra ele Fiquei chateada Porque eu tava confiante Não amiga Minha expectativa era dele Então você até falou Que foi pro PA né Mas assim Desde o início Eu voto para o Arthur Por conta de jogo mesmo né Então assim Lógico que eu fiquei meio ali Ah se o PA ganhar ok Se o Arthur ganhar ok O DG não era muito assim Não porque ele começou A desenrolar Pra mais da metade Né Do programa Depois Mas assim Beleza Acho que a posição Que ele ganhou foi ok Mas pra mim Primeiro Ou o segundo lugar Pro Arthur Ou pro PA Foi bem merecido Foi feita a sua vontade Foi Por falar em foi feita a sua vontade Você gruda aí Não sai daí E com a nossa audiência Não sonha de frente da TV Fica aí Já vai fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta Tem a segunda parte Da fofocaiada Que você trouxe Nossa E essa tá babada E essa tá babadeira É rapidinho Fica por aí A vida não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A conquista seguros Está mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A conquista seguros Oferece seguro De vida Residencial E empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A conquista seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 672104 3571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora De imóveis? Pensou em Van Jamelo Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919-1190 De volta com a casa sua Desta segunda Feira segunda Sua linda Maravilhosa Sua linda E eu nem saí daqui Falei para você Não sair daí Estou grudada aqui Estou grudada aqui Antes da gente vir Com o segundo round De fofoca E agora eu preciso Dos votos Dos nossos Tanto espectadores Principalmente da galera Que está aqui no Facebook Dos nossos internautas Antes eu pedir os votos E de você começar Deixa eu mandar beijo Claro Você me libera Com certeza Deixa eu mandar beijo Para o pessoal Que está aqui ligado Na nossa live Do Facebook JP News MS Quem está comigo aqui Ao vivo Ao vivo Na mesma sintonia Que a gente É o Cristiano Ferreira A Tereza de Souza Lima Está também O Maurício Sanzo O Jailton Souza Meu lindo Um beijo para você Amor Obrigada Maridão ligado Cadê o meu na live? Ei dono Vou te mandar aqui No direct Tem também O Pastor Expedito Santana Com a gente A Maria Aparecida Cecília Aparecida da Silva A dona Dorcelina Rodrigues E o seu Vicente Tupan Tem uma turma aqui Com a gente Na nossa live Do Facebook Então você Que está na live Interagindo comigo Boa tarde Um beijo carinhoso Para você Se você ainda Não mandou Sua boa tarde Manda aqui Mas Tão importante Quanto o seu Boa tarde É o seu Like Ou o seu Não like Para o que a gente Tem para falar O dislike Não sei Vamos criar A aula que criamos agora Pois é Falamos no bloco anterior Sobre o evento Que teve no final de semana E Mari E Mari Vai falar certinho Sobre o evento Mas Fato é Que os looks Das famosas Dos famosos Também Repercutiram na web Nossa Demais Amiga Porque sempre Dá o que falar O estilo Os looks Deste evento Em especial E eu quero saber De você De casa Se você usaria Ou se você não usaria Se você aprova Ou se você desaprova Ou se você reprova Se é simpático Ou se é antipático Se vale Ou se não vale Pois é Se é para você usar Ou se é para você dar Para sua inimiga Vamos começar Que raio de evento Era esse Amiga Amiga Estou falando Do baile da Vogue Que aconteceu Nesse final de semana Lá no Copacabana Palace Do Rio de Janeiro É já um evento Uma festa Que acontece Há mais de 20 anos E cujo Esse ano Teve Deixa eu só pegar Aqui na minha cola Foi sobre Brasilidade É isso? Tema desse ano Brasilidade Brasilidade Então assim Foi um babado Onde teve Todos E mais um bloco Muitos babos também Pois é Onde aconteceu de tudo Onde tiveram Todos os Artistas Cantores Atrizes Atores Enfim Os que estavam escondidos Como a Tati falou Aí no primeiro No primeiro bloco E assim Um look Mais inusitado Do que o outro Porque aliás O evento tem essa proposta Sim A proposta do evento É você arrasar no look Não passar despercebido E olha amiga Se fosse eu Eu ia ser Tem as imagens aqui Já já a gente vai mostrar Mas eu ia ser estilo Uma Andressa Suíta E uma Juliette Gente a Andressa tá diferente Tá muito Ai a Juliette Eu tenho alguns questionamentos Pra te fazer Ai não Eu tenho que ser O calo Sabe Tem que ser assim O vestido A roupa O figurino É uma coisa Só na vida Um dos looks que você trouxe Foi da Digital Influencer Já de picom Ex-BBB Achei muito sonso Ah eu também Deixou a desejar Sou Todas Sou pensamentos Não usaria não Nem condiz com ela né Não Vamos começar Vamos Porque a gente fica aqui Firulando Não Vamos trabalhar Começando aí então Produção Exatamente Começando aí então Com a Andressa Suíta Que assim pra mim Um dos looks dela foi Foi quer dizer Um dos looks da festa O dela foi pra mim Um dos melhores Foi babadeira Andressa Suíta Ela foi como fera solar Olha isso amiga Nossa mas quanto pano Ah mas Não mas olha isso Podia ter prestado um pouco Desses pano pra Juliette Daqui a pouco a gente Fala sobre ela E olha amiga Eu quero falar sobre as roupas Sobre os looks Mas também quero falar De cada detalhe Da maquiagem Sim Menina do céu Quanta maquiagem bonita As unhas Olha o sapato da Andressa Basiquinho né Não Não dá nem pra ver Basiquinho Esse que a gente bota Pra ir trabalhar tranquilo E essa coroa dela Pra mim assim Foi tudo Seria um raio de sol Todas as cores E se ela foi de fera solar Pode ser Sim Seria um raio de sol E essa Nossa A sombra As cores Mas esse evento Ele é tipo um concurso Tem um Eu acho que tem um desfile né Acaba sendo Elas são eleitas As melhores Ou não É só mesmo Pra tirar foto E bombar na rede social Acredito que sim Eu não sei te dizer se tem Tipo a vencedora Eu acredito que não Não sei Não tem não Mas assim Eu sei que tem um desfile né Onde todas Participam Mostra o seu look E olha gente Eu amei Evento de gala Mas como você disse Ela tá diferente A Andressa né Tá diferente Eu não reconheci Só soube que era a Andressa Porque eu li a legenda Tá muito diferente Que mais? Próximo Qual que é a próxima Produção Pode mandar aí pra gente Ah Já de picô E cadê o crochê? Podia ter colocado um biquininho de crochê Então Se fosse até no crochê Eu acho que se fosse até no crochê amiga Tati Seria melhor Sabia? Gente É uma É um Um baile de gala Uma festa de gala Não tem nada de novo É claro que cada fio dessa pluma dela aí Deve custar um milhão de reais né Porque pra ela deve ser o look de milhões E assim As pessoas que acompanham o nosso programa Tati Vai falar assim A Mari não gosta da Jade por conta do BBB Eu conheci sim a Tati A Jade no BBB Não sabia quem era a Jade Picon No início tinha um amor por ela Depois tinha um ranço Mas é aquela coisa né Que acontece no BBB Fica no BBB Jade é uma pessoa de alta presença Eu acho que Ela é maravilhosa Ela pode colocar assim Em qualquer roupa Que ela vai fazer sucesso Mas se tratando da festa Eu iria assim Tipo Andressa Suíta Vamos de Juliette A próxima é a Juliette? Vamos Vamos Juliette É Eu tenho alguns questionamentos Sobre a É Juliette já? A próxima A nossa terceira Juliette Eu queria saber assim Ela foi de cacto? Sim Primeira pergunta Ela tá de cacto Certo Segunda pergunta Por baixo do vestido Não tem nada não? Então né Parece que não Ficou ali só no vestido Mas pode ser que sim Assim como todas dançarinas de carnaval Que põe um tapa sexo Um tapa sexo ali Ela deve ter tampado Mas olha aí Isso tá maravilhosa Maravilhosa Mas assim Uma autoestima que não dá pra mim Agora Agora esse casal Gente Que você separou Não podia Não podia deixar de trazê-los Porque assim Lázaro e Thaís É assim Um dos casais Da rede Da TV Da TV De novela De filmes Casal mesmo Referência Sem eles fazerem Nenhuma novela Eles já bombam E olha esse look Maravilhoso Os dois Não vamos nem falar da Thaís Vamos falar do Lázaro Olha essa parte de cima De todo no brilho Nossa Nossa Eu amei E Thaís Só complementando Ela está de Gucci Gucci Maravilhosa De Gucci Pra encerrar Mas não menos importante A minha conterrânea Obrigada por ter lembrado A japa Amiga Não podia não ter trazido Sabrina Porque olha só É minha favorita Missangas Tem gente que não dá valor em Missangas Claro que se fosse eu ali De Missanga Não ia ficar muito legal não Mas é a Sabrina Que você viu Essa maquiagem Nos olhos da gata E esse cabelo Meio cruela Será Pra mim O cabelo dela Lembrou da Cruella Lembrou Ela é uma mistura de Personagem de videogame Sim Com uma boneca Com boneca E esse olhão Porque ela é japonesa Tem que fechar o olho Pra dar o efeito do olhão Ficou demais Eu amei Eu também amei Mas o seu voto é para? Ai de todos É da Andressa Ah sério Meu voto vai pra Thaís Araújo Você gostou da Thaís? Gostei da Thaís Meu é da Andressa Acho que ela arrasou Muito bom Muito bom Qual que você usaria Daqueles? Usaria Ah menos da Jade Não da Jade eu usaria Usaria Um aniversário de fim de semana Sim Uma ida no rancho Mentira Então tá bom Amiga Mari Te espero que quarta-feira Com Mari Help Que tá temático Essa semana Tá especial É, mas não vou dar spoiler Não, só isso Tá bom Tá temático Tem tudo a ver com a gente Cadê minha voz Tem tudo a ver com a nossa semana Que é semana de dia das mães Ei, falei que eu não ia falar Eu falei que eu não ia falar Eu não aguento Eu tô vendo Beijo pro pessoal da loja Estrela Casa Decor É a loja que veste a minha casa Vou ficando por aqui Vamos dar tchau junto Vamos Juntinhas No 3 1, 2, 3 Beijo Tchau Apoio Estrela Casa Decor